Domingo é dia de formação do Paredão no Big Brother Brasil, então sem muita demora, bora ver como foi formado o Paredão dessa semana. Já na casa, o Thiago lembrou que Sarah e Gil estavam imunes por terem vencido a prova do líder. Carla e Phil já estavam no Paredão porque foram os primeiros eliminados dessa mesma prova. A formação do Paredão começou com o Anjo Vitube, imunizando a Thaís como já era previsto. O líder Gilberto indicou Rodolfo, dizendo que estava seguindo o coração dele e que essa indicação estava acontecendo por conta da sua intuição. Ele fez questão de lembrar das piadas que o Rodolfo fez com a roupa do Philke. Em seguida começou o voto secreto pelo Arthur, que votou na Vitube porque ela colocou ele no monstro. Depois foi Rodolfo que disse que sua indicação pelo Gil acabou atrapalhando seus planos e por isso iria votar na Juliette. O Caio também votou na Juliette, lembrando a discussão que eles tiveram depois da prova do líder. A próxima foi a Carla e o Thiago fez questão de lembrar que o poder que ela ganhou no Paredão Falso estava inspirado. Ela disse que preferia sim porque sua consciência ia continuar tranquila. Em seguida, ela votou no Caio. A próxima foi a Sarah que votou na Juliette, lembrando dos atritos que as duas vêm tendo. Falando em Juliette, ela foi a próxima a votar e foi no Arthur porque não concordava com algumas falas dele. Em seguida foi a Pocah que votou na Juliette e acabou resumindo que o voto era trocado porque a Juliette já tinha votado nela. A Thaís votou no Caio dizendo que queria proteger as amigas. Vitube também votou no Caio por ele ser uma ameaça a ela, mas disse que sua primeira opção era o Rodolfo que foi indicado pelo líder Gil. O Philke disse que também votaria no Rodolfo e que mesmo sendo chato ia repetir seu voto no Arthur. O João também votou no Arthur, mas também disse que sua primeira opção era o Rodolfo. A próxima foi a Camila que votou no Caio e também garantiu que sua primeira opção era o Rodolfo. No final das contas, a votação da casa empatou entre Caio e Juliette. Antes do Gil desempatar, Caio perguntou quantos votos eles tinham recebido. O Thiago disse que eles iam descobrir mais tarde quando começassem a conversar. Nessa hora, o Gilberto já tinha ido às lágrimas e acabou livrando a Juliette do paredão e ressaltou que faria isso mesmo com o atrito que os dois vêm tendo. O Thiago mal pediu uma pausa e a Juliette foi abraçar o líder. Depois o Thiago apresentou a prova bate-volta, que foi em três etapas. Quem chegasse na última etapa primeiro e descobrisse a cama correta estava livre do paredão. Logo na segunda jogada, Caio passou na primeira etapa. A Carla foi a segunda a avançar o percurso. Filque, depois de algumas tentativas, também alcançou a segunda etapa. Carla foi a primeira a conseguir ir para a última etapa. O segundo aí foi o Caio. E não teve jeito. O Caio conseguiu descobrir o número correto e se livrou desse paredão. Enquanto comemorava, Carla e Filque choravam. Na volta, Thiago brincou dizendo que não era para colocar o Caio em prova de sorte. Afinal, ele ganha muitas provas desse tipo. Depois teve o dedo duro e a Juliette quis saber o voto da Sarah, que tinha votado nela mesma. Já a Viih Tube escolheu descobrir o voto do Caio, que também votou na Juliette. Ele reclamou e disse que a Viih Tube tinha desperdiçado o dedo duro, porque a Juliette já sabia. Juliette discordou dizendo que não sabia. Depois o Thiago se despediu da casa. E agora, quem será eliminado? Mas calma, calma, porque amanhã tem joguinho da Discord. Eu te vejo depois do programa. Até lá.